Cara, a gente já tá atrasado já, velho. Vem cá, cadê a Juca, galera do Quadrante? Não sei. Acho que não vai dar pra esperar mais ninguém, não. Bora tocar o bar. Bora. Olha lá. Essa irmãzinha tarda, mas não falha. Ela é incrível mesmo. Ah, moleque, tô até arrepiado, olha isso. Vambora, galera, vamos começar. Sem final, sem final. Não deixem as guimbas invadirem a nossa praia, galera. Não deixem, galera. Cuidado de guimba, ela é fogueira. Eu sou pescador de ilusão. Valeu a pena. Eu sou pescador de ilusão. Eu sou pescador de ilusão. Ai, tem que catar. Vamos. Primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês por estarem participando desse evento a favor do planeta. Antes que disperse, eu queria lembrar que guimba de cigarro é lixo sim e é lixo tóxico. Quatro trilhões e meio de guimbas são descartadas a cada ano no meio ambiente. Por isso, tudo que a gente catou aqui hoje vai ser enviado pra reciclagem. Tá bom? E é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez. E viva o Kral! Viva o Kral! Opa! Eu... Eu percebi que essa sacola era mais cheia. Parabéns. Você veio com a Ju? É, a gente é da mesma turma. Prazer, eu sou a Rita. Olha, muito legal a sua iniciativa, Bruno. Eu participei de um grupo bem parecido com o seu, só que foi em outro lugar. Muito prazer, eu sou o Bruno. Sou o irmão da Ju. A gente podia trocar experiências algum dia desses. Posso ir lá em casa com a Ju? Claro! Oi, gato. Nossa, é só você mesmo pra me fazer catar guimba de cigarro na praia, né? Você tava aí, Fatinha. Eu não tinha nem percebido. Nossa, quanta gentileza. Mas eu não ligo, não. Como diz a minha avó, quem desdenha quer comprar, né? Rita, Rita, vem cá. Eu... Queria te presentear uma coisa que eu achei durante a nossa caminhada pra você lembrar do nosso evento. Obrigada. De nada. É muito guimba, né? Alô? Oi, é que eu tava num grupo de estudos, mas tô indo pra casa agora. Sim. Gente, a nossa manifestação foi um sucesso, foi a coisa mais linda. E como toda manifestação que se preze, tem que ter uma musa, né? E a gente escolheu nada mais, nada menos do que a mais linda. A mais bela. A mais combativa. Companheira Ju! Fala, Ju. O que você achou? Fala, pode falar. Foi a mais linda catando guimba, gente. Sem sombra de dúvida. Qual é o leia desse cara? O novo namorado da Ju? Não, acho que não. Tá incerteza. Então, todo aquele papinho de mudar de assunto era isso? Hã? Nada, nada. Chega. Por que você não tá mais namorada, Ju? Ah, é complicado, pequeno. Como você é burra, hein? Chico, olha o respeito. Você não sabe de nada. Sei sim. Eu sei que a Ju é uma menina bonita, legal. E se você namorar ela, ela vai namorar outra pessoa. Chico, não fala besteira. Será que a Ju quer ser minha namorada? Olha, Chico. Daqui uns 10 anos, se for. Já é. A gente arrebentou, meu irmão. Tá vendo como é legal fazer uma coisa menos ridícula de vez em quando? Vem cá, agora você vai ficar com esse papinho todo politizado, de que é um cara correto. Mas você tá felizinha porque você se deu bem com a morena. Ah, para a morena não, morena não, negra aí, linda, aliás. Senhor carnívoro, você podia, né, ter deixado aquela outra para mim, né? Fatinha? É. Aquela ali não tem dono não, rasta. E aí, Ju, você curtiu? Muito, maninho. Mas agora eu tô, ó, morto. Ô, Ju, valeu por ter trazido a galera da escola. Pô, deu maior força. Valeu por ter trazido a Rita, né? Valeu por ter trazido a gente.